No âmbito das negociações nebradões que decorrem em Monterrey, as delegações do regime sírio e da oposição no exílio reúnem-se este sábado. O encontro é mediado por Lactar Brahimi, enviado especial das Nações Unidas e da Liga Árabe para a crise síria. As conversações de paz nebradões iniciadas na quarta-feira foram marcadas até agora por críticas e acusações entre os representantes do regime e os da oposição. Estas conversações têm por objetivo lançar negociações políticas que ponham fim ao conflito sírio que dura há quase três anos e já fez milhares de mortos e refugiados.